Você partiu tão cedo, mandou tempo me despedir Foi morar ao lado de Deus, sofrendo eu fiquei aqui Eu não quero entender, mas eu tenho que me acostumar A senhora partiu pra morar, ao lado de Deus, pra sempre vai ficar Eu queria poder dizer o quanto eu te amo Oh mãe querida, oh mãe amada Eu queria poder dizer o quanto eu te amo Oh mãe querida, oh mãe amada Eu queria entender por que você partiu tão cedo Oh mãe querida, oh mãe amada Eu queria entender por que você partiu tão cedo Oh mãe querida, oh mãe amada Bem galerinha, pra você que tem mãe, pai, irmão, irmão Para que você não vou do beijo Para de ficar, para não levar essas magas Porque não leva nenhum canto Hoje eu me senti uma pessoa mais fraca do mundo Eu vim aqui, oh, no turno da minha mãe pedir forças Pra que ela me mande respostas As incertezas que ficaram no ar Queria tanto Pra novamente poder te falar Oh mãe querida, oh mãe amada Pra sempre ser a lembrada Eu sou o filho mais feliz do mundo Descanse em paz, oh minha rainha amada Eu queria poder dizer o quanto eu te amo Oh mãe querida, oh mãe amada Galerinha, valeu isso, oh mãe Mãe, descanse em paz Hoje estou aqui, galerinha Mãe minha mãe está descansando Eu estou na minha mãezinha aqui, oh Pedindo força a ela Porque eu preciso disso E você também precisa valorizar sua mãe Por que você partiu tão cedo Oh mãe querida, oh mãe amada Galerinha Que servilição pra que vocês aprendam a valorizar Diga pra sua mãe que você a ama Pro seu pai que você ama Pro seus irmãos que vocês os amam também Porque a vida da gente é o hoje O momento do amanhã É incerto se eu pertence a Deus Obrigado por todos Que sempre me acompanham Então aí, oh É assim que eu procuro fazer Eu venho aqui na minha mãezinha Pegar forças quando eu estou fraco Eu tento ser forte pra vocês Mas tem um momento que eu fraquejo Eu preciso me fortalecer Então Em nome de meus irmãos, minhas irmãs Sobrinhos, sobrinhos e familiares Estou aqui pra poder passar essa mensagem Pra que vocês valorizem A mão de vocês, os pais e irmãos de todos Obrigado Mãe, descansem em paz Minha mãezinha tá aqui, gente Tchau Dizer o quanto eu te amo Mãe querida, oh mãe amada Eu queria poder dizer o quanto eu te amo Mãe querida, oh mãe amada Eu queria entender Por que você partiu tão cedo Oh mãe querida, oh mãe amada Bem galerinha, é isso aí Mãe, descansa em paz ao lado de Deus E mande força comigo e meus irmãos Porque estamos precisando A cada dia que passa a saudade aumenta mais e mais E eu jamais vou me acostumar com a sua ausência, mãe Amaciana, mãe amada Tchau pra vocês Abraço